Hoje nós vamos falar sobre as chuvas, hoje não, hoje nós, hoje a chuva está muito forte, não saem de casa, dá 90 graus e as pessoas vão ficar doentes, cala-te. E depois, em 80 e 90, as pessoas comiam, para, comiam cachorros quentes, que são muito bons e comem muitas coisas, e têm cães, têm tartarugas, e até mandei-lhes os pequenos, que os pequenos beijarem na boca. E também mandem bater, e por tarde, bom dia!